O assunto agora é saúde. Em Suzano, a prefeitura decidiu suspender o horário de atendimento ampliado de quatro UBSs da cidade. As unidades básicas de saúde funcionavam até às 9 horas da noite para atender trabalhadores que não podem ir até o local em horário comercial. Agora, elas passaram a atender só até às 5 horas da tarde. As unidades básicas de saúde da Casa Branca, Parque Maria Helena, Colorado e Boa Vista, em Suzano, funcionam até às 9 da noite. Mas essa situação vai mudar. O comunicado na porta já avisa que eles vão encerrar o expediente às 5 da tarde. A medida não agradou. É absurdo, porque minha filha trabalha até às 5 e meia, né? Aí eu marco consulta para ela, agenda à noite. Agora não tem como. Os horários que estavam eram suficientes para todo mundo. Porque tem muitos que trabalham, tem umas pessoas doentes, que às vezes a doença rapidinho corre, vem aqui e fecha esse horário. Mas por quê, né? A redução tem repercutido na Câmara, que quer explicações sobre a mudança. Já fiz um requerimento perguntando os motivos, né? De por que a redução desse horário. Na verdade, nós entendemos que devia ampliar os horários, né? E de outras também. Mas, na verdade, estão fazendo o contrário, estão fechando. Nós entramos com o requerimento solicitando as informações do porquê desse fechamento. Em todo caso, nós estamos vendo isso aí com muita tristeza e lamentamos profundamente. A Prefeitura de Suzano fez um levantamento e constatou que a utilização no horário estendido era de cerca de 20% em relação ao período normal, que é até às 5 da tarde. Em relação às reclamações por falta de médico, a Prefeitura não se manifestou. A medida vale a partir de segunda-feira e é por tempo indeterminado. A administração das unidades básicas de saúde de Suzano alega que apenas 20% dos usuários procuravam os postos de atendimento depois das 5 horas da tarde. E por isso, o horário foi reduzido.